Olá, boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Nós estamos fazendo uma programação diferente um pouco nesse verão porque os participantes do programa respondem e ficam conversando com a gente sobre um tema, dois temas importantes dentro daquilo que eles trabalham. Se você tem, por exemplo, uma página no Facebook, você pode assistir esse programa ao vivo, esperando o médico, estando no consultório, estando na parada do ônibus, de lotação, esperando o carro, qualquer coisa, você pode assistir no telefone, no tablet, em qualquer lugar vocês podem assistir esse programa, só acessando o endereço que está na tela aí de vocês, tá bem? Assim vocês assistem na página do Facebook. Se vocês querem ver no YouTube, também podem assistir porque o endereço também está aí. Agora, se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito, do que foi respondido aqui no programa, se você tem alguma dúvida a respeito do que a gente conversa, vocês assistem esse programa amanhã. Amanhã não, porque esse programa na sexta-feira não tem como assistir no sábado, mas na segunda-feira o programa de hoje será reapresentado às sete e meia da manhã. Tá bem, então? Expliquei tudo direitinho? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para mim que eu vou responder também. Eu aqui não pergunto só, eu respondo também. Brincadeira. É que eu sou de São Gabriel, né? Eu tenho um prazer muito grande, hoje eu vou falar sobre direito previdenciário, e tenho um prazer muito grande de ter aqui comigo, mais uma vez, o doutor Dirceu Roque Ventramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Machado, boa noite aos nossos telespectadores, mais uma vez nesse nosso programa, que é de utilidade pública, que nos dá muito prazer em participar. O doutor Dirceu hoje vai falar sobre planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, antigamente ele já era necessário se fazer um planejamento financeiro previdenciário, mas com a reforma da EC 103, tornou-se cada vez mais importante realizar um planejamento previdenciário. Eu gostaria de saber, e eu tenho certeza que todos os telespectadores querem saber também, doutor Dirceu, o que significa planejamento previdenciário? Pois é, meus amigos, olha só, realmente o brasileiro não está acostumado a planejar quase nada, principalmente o nosso segurado do INSS, ele geralmente deixa correr a vida, deixa a vida levar, e chega na hora de pedir aposentadoria, às vezes ele tem uma desagradável surpresa de ver que não era aquilo que ele imaginava. O planejamento previdenciário, ele é um estudo de toda a situação previdenciária do segurado, e ele começa, de preferência, já nos primeiros anos de trabalho, guardando o documento, e depois quando procura um advogado para fazer o planejamento, ele vai verificar, fazer um estudo de toda essa situação. Toda a vida contributiva do segurado vai ser levada em conta, para definir o quê? definir o melhor caminho que ele deve trilhar, para depois ter uma aposentadoria mais de acordo com, para ele ter uma transição também entre a vida de atividade para uma vida de inatividade, uma vida de aposentadoria, para não ter tantos desgastes, para ter uma projeção mais salutar, mais de acordo com o que ele espera da vida depois de velho, depois de ter uma certa idade, e ter uma aposentadoria mais tranquila, tanto do ponto de vista econômico, financeiro e também emocional. Doutor Diceu, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, quando, o senhor já mais ou menos já deixou claro aqui, quando devem começar, quando devemos começar a fazer esse nosso planejamento previdenciário, e o que contém um bom planejamento financiário, previdenciário, que é para as pessoas não chegarem lá na hora e lá bater no escritório do doutor Diceu e trazer um monte de papel que não interessa nada. É bom isso para organizar mesmo. A primeira coisa é guardar a documentação referente à vida laboral, à vida do trabalho. Se ele, por exemplo, era sócio de uma empresa, a vida dessa empresa. E também, por exemplo, os colaboradores que ele retirou dessa empresa. E guardar as guias de recolhimento para o INSS dessa empresa. Isso aí é essencial. Se ele era empregado, guardar suas carteiras de trabalho. Se ele contribuiu como individual, guardar os carnês. Então, dependendo da situação da pessoa, cada caso é um caso, mas ele tem que guardar todos os documentos. Quando que ele deve começar isso? O mais breve possível. Se é para guardar o momento, ele tem que começar. O planejamento em si é bom começar. Lá quando ele tem 10, 15 anos de trabalho, não deixar para o último momento. Não deixar para aquele momento, que é aquele que ele vai no INSS e eles indeferem o seu benefício. Não deixar para esse momento. Começar bem antes, se planejar. E daí ele vai ter uma transição entre a vida laboral para a vida de aposentado, uma transição mais amena, mais tranquila, mais planejada. Ele vai saber mais ou menos quanto ele vai ganhar. Ele vai poder tomar a decisão no momento certo. Então, tudo isso faz parte de um bom planejamento previdenciário. E é bom também, né, doutor Dirceu, fazer todas as alterações e atualizações nas situações em que haja divergência entre a documentação e as anotações no CNI. O que é a CNI, doutor Dirceu? O CNI é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É lá que está registrado toda a vida previdenciária de qualquer segurado. Enfim, lá, claro que são anotações que o INSS faz, lá nesse CNI, baseada na vida laboral do segurado. Porém, muitas vezes, a vida laboral é uma. E as anotações que estão lá são um pouco diferentes. Então, é bom fazer, até mesmo antes de pedir aposentadoria, fazer essas anotações, corrigir essas anotações. Porque daí, quando chegar o momento correto de pedir aposentadoria, o momento oportuno, de acordo com o planejamento previdenciário, ele vai lá e pede e vai ganhar facilmente essa aposentadoria dele, porque as inconsistências já foram sanadas, já foram corrigidas. Agora, o que deve conter um bom planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele deve conter uma contagem exata do tempo de contribuição que a pessoa tem, a conferência de todos os documentos que ele traz. Por exemplo, se ele foi empregado, trazer as carteiras de trabalho. Se ele contribuiu como contribuinte individual, trazer os carnês para o advogado analisar. Se ele foi sócio de empresas ou dono de empresa individual, trazer os contratos sociais. Se ele trabalhou em atividades insalubres, trazer os PPPs para ele e até os LTCATs, se ele estiver. E se por acaso ele teve algum pedido no INSS, tanto os deferidos como os indeferidos, trazer também para o advogado analisar. E outros documentos que também comprovem a vida laboral, por exemplo, se ele teve período rural, no começo da vida ele, por exemplo, morava com os pais e trabalhava em uma pequena propriedade, trazer os documentos dessa propriedade também. E aí, o advogado vai destacar a consistência desses dados em relação àqueles que estão anotados no CNIS. E vai simular para ele uma renda mensal inicial e a data em que ele vai atingir os pressupostos necessários para pedir a aposentadoria dele. Depois de feito tudo isso, o advogado vai poder fornecer para ele um relatório dizendo a data que ele vai se aposentar, qual que é o valor que ele vai ganhar de renda mensal, bastante aproximado, não exato, mas bastante aproximado, e ele vai poder se programar para vir a pedir a aposentadoria naquela data em que eles combinarem. E às vezes é assim, contribui mais um pouco, mais um ano, dois, tu vai ganhar muito mais de aposentadoria. Então, esse é o objetivo do planejamento previdenciário. Doutor, você me diga uma coisa, tem muita gente que recolhe, tem muito patrão que recolhe o INSS e às vezes não paga, mas isso aí prejudica as pessoas na hora de pedir a aposentadoria ou não? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma que prejudica. Por quê? Porque a pessoa acha que está com a situação normal lá, aí vai lá no CNIS não tem contribuições. Agora, se ele era empregado, fica fácil. Se ele era empregado e tem anotação na carteira de trabalho, e essa anotação é idônea, ele pode provar pela carteira de trabalho. Agora, se ele, por exemplo, teve períodos que ele trabalhou e ele mesmo não contribuiu, ele era o responsável para contribuir e não contribuiu, ele pode provar que ele teve trabalho naquele período e teve remuneração, só não contribuiu, ele pode até vir a contribuir agora em relação aos períodos passados. Mas, claro, que aí o INSS vai fazer a conta, vai aplicar multa, juros e tal, mas pode ser ainda vantajoso, porque às vezes falta quatro, cinco anos só, e ele contribuindo aquele período lá de trás, ele vai poder se aposentar, por exemplo, com as regras anteriores à emenda constitucional 103, que eram bem mais favoráveis. Então, tem que ver isso aí. Claro que nem toda contribuição atrasada vai valer para carência, mas vai valer sempre para tempo de contribuição, desde que provado que ele trabalhou e que teve remuneração. Porém, se ele teve uma contribuição no tempo certo, não foi atrasada, e depois desse período ele deixou de contribuir e ele provar que trabalhou, teve remuneração, ele pode também contribuir esse período e esse período, depois da primeira contribuição, sem atraso, depois, esse período vai valer também para carência, que são duas coisas. A carência para aposentadoria são 15 anos, mas o tempo de contribuição para o homem, por exemplo, é 35, para a mulher é 35, para a mulher é 30, a carência para ambos é 15 anos. Ah, então existe essa diferença aí, as pessoas têm que ficar ligadas nisso, não é, professor? Porque, se não, daqui a pouco a pessoa pensa que tem um tempo e não tem, e pede aposentadoria e não ganha. Tem que ficar ligada nessa situação aí, de 15 anos para homem, e 15 anos para a mulher, mas tem uma diferença entre para homem e para mulher também, não é? É, a diferença que tem entre homem e mulher é do tempo de contribuição apenas. O tempo de contribuição para a mulher, antes da emenda constitucional, né, porque agora já não tem mais, mas como tem várias regras de transição, por muito tempo ainda vai se usar esse tempo de contribuição, essa aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando-se das regras de transição. Por isso que ainda vai se falar muito sobre tempo de contribuição para a mulher, 30 anos, tempo de contribuição para um homem, 35. Carência, que é o tempo de efetiva contribuição, depois da primeira contribuição sem atraso, 15 anos para o homem, 15 anos para a mulher também. A pessoa não pode chegar na ONU INSS e dizer, olha, eu quero pagar 10 anos de contribuição aqui porque eu não paguei, nos primeiros 10 anos da minha vida. Não pode fazer isso, né, doutor? Não, não, ela só poderá fazer isso se ela provar que teve essa atividade, que teve esse trabalho e que esse trabalho era um trabalho remunerado. Ela pode, por exemplo, trabalhar como qualquer autônomo. Pode ser um mecânico, pode ser um pedreiro, pode ser uma pessoa, um encanador também, uma pessoa que trabalha como autônomo, né, e não contribuiu. Mas se ela puder provar que trabalhou daqui nesses 10 anos aí, puder provar e tiver disposição de indenizar o INSS por esse período aí, esse período aí com certeza vai contar como tempo de contribuição. E poderá contar também como carência desde que esse período aí for posterior, ou seja, depois de uma primeira contribuição sem atraso. Doutor Deseu, Roque Vendramini, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, mas o senhor sabe como é que é, né? Nosso intervalo aqui é bem rápido, é só o tempo da gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o meu amigo doutor Deseu Vendramini. Doutor Deseu, eu vou me permitir fazer o seguinte. Eu andei dando uma pesquisada hoje de manhã, eu sempre preparo o programa para fazer a tarde, e encontrei algumas perguntas ali no meio que não foram respondidas, mas que dizem respeito exatamente a esse planejamento previdenciário que o senhor está falando. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é de um telespectador que tem 62 anos, trabalhou como encarnador autônomo de 1979 a 1984, fazia serviço em casas e obras, mas sempre sem carteira assinada. Não recolhia nada para a Previdência, mas fazia recibos em duas vias, e tem guardado muitos recibos dessa época. Portanto, posso provar do trabalho a remuneração recebida, e em 1985 fui ser empregado de uma construtora. E a partir de então, sempre trabalhei em várias empresas, mas sempre com carteira assinada. Hoje, sem contar com aquele primeiro período, tenho 32 anos de tempo de contribuição. Pergunto, posso contar com aquele primeiro período para me aposentar com as regras anteriores à EC 103? Está bem dentro daquilo que nós começamos há pouco, doutor Liceu. Está bem, está bem dentro, sim. Primeiramente, meu amigo, é preciso analisar se pode ou não contar com aquele período para o tempo de contribuição. Bom, para o tempo de contribuição, com certeza pode, porque não é necessário ter uma primeira contribuição sem atraso. Agora, para a carência, não poderia contar esse período de cinco anos aí. Só que, para a carência, você não precisa, porque você depois trabalhou em várias empresas, e essas várias empresas dão muito mais do que 15 anos. Então, você precisa desse período para contar com o tempo de contribuição. E é possível, provando que você trabalhou, como você disse que pode provar, através desses recibos. Você vai poder contribuir esses cinco anos, e daí, você vai poder contar esses cinco anos com aqueles outros anos que você trabalhou de empregado com carteira assinada. Pagando aquele período, resta verificar o seguinte, se você, antes da emenda constitucional 103, se você se enquadrava já, ou seja, se você já conseguia completar o tempo de contribuição, a carência, e se você já tinha direito à aposentadoria naquela época, antes da emenda constitucional 103, que é de 13 de 11 de 2019. Bem, naquela data, novembro de 2019, você tinha 61 anos, e você tinha também 36 anos de contribuição, contando com aqueles cinco anos. Portanto, você podia se aposentar, teria cumprido a carência, teria cumprido o tempo de contribuição, porque você ia ter 36 anos, então, portanto, tem direito adquirido a se aposentar com as regras anteriores, que eram mais favoráveis. Inclusive, a soma da tua idade com o tempo de contribuição, 61 com 36, dá 97. E 97 pontos, naquela época também, com as regras anteriores, a emenda, você ficaria livre do fator previdenciário. Então, a notícia para ti é muito boa. Tu pode se aposentar, tem direito, tem direito a se aposentar com as regras anteriores, sem fator previdenciário. Doutor, deixa eu lhe contar uma história bem rapidinho aqui, porque eu quero lhe fazer uma pergunta depois disso. Eu trabalhei no Teatro Infantil de Marionese, no tempo em que a gente era todo mundo guri, mais ou menos, 15, 16, 17, 18 anos, e tinha o diretor do Teatro Infantil de Marionese, que era Antônio Carlos Seno, que se aposentou e foi lá no INSS e eu fui junto como testemunha de que ele realmente ganhava para trabalhar no Teatro Infantil de Marionese. Mas parece que agora o INSS não aceita mais prova testemunhal, só prova provada mesmo. É verdade isso? É, o INSS, assim como também a Justiça, ela exige um início de prova material ou documental, ou seja, tem que ter algum documento, eu acho que no caso, por exemplo, teria que ter algum documento também, um recibo, um contrato, um registro, e depois, essa prova material, essa prova documental, pode vir a ser corroborada pela prova testemunhal, mas hoje não se admite, pelo menos lá no INSS é peritório isso, não se admite uma prova exclusivamente testemunhal, mas ela vale, ela vale desde que tenha um início, um indício de prova material, um indício de prova documental. Ah, eu posso ir lá e provar que aquele documento que ele está apresentando ali é verdadeiro, eu vi quando ele recebeu, pode ser feito isso, não é? Pode, pode chegar, por exemplo, vamos supor que ele trabalhava lá em um determinado dia, até uma fotografia, até uma fotografia de um espetáculo poderia servir como início de prova documental, e depois as testemunhas podem corroborar, podem confirmar que ele realmente trabalhava lá. tem mais uma pergunta aqui, doutor Dirceu, é de um telespectador que diz que sofreu um acidente quando ele se dirigia para o trabalho dele, e ele colocou entre parênteses B91, e gostaria de saber se o tempo em que ele esteve no INSS conta como tempo especial, já que antes da reforma da Previdência, sempre trabalhei em serviço especial, como tenho mais de 35 anos de contribuição, pergunto se tenho direito adquirido para me aposentar. Tem ou não tem, doutor? Bom, se ele teve um B91, significa que ele teve um auxílio doença por acidente, por acidente de trabalho, no caso, ele estava se dirigindo para o trabalho, é considerado também um acidente de trabalho. Esse período que ele ficou em auxílio doença por acidente de trabalho, ele vai contar como tempo de contribuição desde que intercalado entre períodos de atividade. Pelo que está dito ali na exposição do caso dele, ele realmente esteve intercalado entre períodos de atividade. Então, vai contar como tempo de contribuição, sim. E também, se ele exercia antes uma atividade especial, insalubre, por exemplo, o período que ele teve auxílio doença também conta como tempo especial. Então, com certeza, essa pessoa tem direito à aposentadoria e, muito provavelmente, não incidirá o fator previdenciário, porque se ele tinha 35 anos de tempo especial, nem precisaria tanto, bastava 25 de tempo especial, ele ia se aposentar pela aposentadoria especial, sem a incidência do fator previdenciário. Então, a situação dele é bem tranquila. Doutor de seu Roque Vendramini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor mais uma vez nessa nossa programação de verão. Aqui, o senhor prestou todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis sobre as nossas aposentadorias, aposentadorias de todo mundo. me ajude ao senhor umas boas férias, aproveite bem o verão, não sei se vai para Belém ou não, mas, de qualquer maneira, um grande abraço, muito obrigado e volto sempre, doutor do senhor. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos aí da TVE, boas férias para todo mundo, e só não vai dar para viajar muito, porque com essa pandemia acho que é melhor ficar meio quieto, mas boa noite a todos. Lembrando que na segunda-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.